e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou estar fazendo um passeio aqui por um dos bairros aqui de alta floresta mato grosso se você não conhece ainda você vai conhecer aqui nesse canal os vídeos sobre alta floresta né se você já conhece a alta floresta então você já sabe é como são os bairros aqui ok então vamos lá eu também vou estar fazendo uma visita na obra que se você ainda não assistiu alguns vídeos anteriores aí eu tô fazendo uma residência que é para a venda ok se você tem interesse em vim aqui qual parece você já mora e pretende comprar uma casa essa casa que eu vou estar mostrando ela está à venda ela está na fase de reboco que é um pouquinho atrasada mas ainda então vamos lá aqui nós estamos entrando no bairro greenville já mostrei em outro vídeo aí é um bairro novo ainda é em casa se construindo começando outros terminando ok é um bairro muito bom mesmo e eu vou estar mostrando algumas casas lá do buriti né da vila da do bairro ipiranga e depois eu vou estar indo lá na na obra é o correto aqui que eu não fiz nas outras é um bairro que é um bairro muito bom plano e tem bastante potencial e para o futuro com bastante residência pessoal já vou pedir para você já se inscrever aí agora o sol vai bater aqui na na tela eu vou até dar uma pausa aqui no vídeo beleza voltando aqui eu pausei só um trechinho aqui que o sol bate bem na frente aí que não ia atrapalhar até a visão de vocês aqui eu já estou saindo do greenville e estou indo para o acesso ali ao bairro ipiranga esse é um segundo acesso do bairro ipiranga o primeiro é lá na entrada do buritismo lá na br do loteamento aqui é um acesso extra né um acesso um segundo acesso ao bairro aqui já é um outro bairro aqui já aparece um bairro antigo um médio um bairro planejado né eu acabei esquecendo qual o nome desse bairro e eu vou entrar bem à esquerda logo na frente aqui atrás também a esquerda também entra mas vou entrar nessa rua aqui e aí o mercado aragão aqui o sol novamente vai bater aqui no e aí eu vou dar uma pausa aqui eu vou deixar o sol eu quero mostrar algumas residências aqui aqui já é o bairro ipiranga no no buritismo talvez o sol aí tá atrapalhando bastante mas aquele que vocês estão vendo alguma coisa já aqui tem bastante casas a venda também aqui tem bastante casas a venda também aqui é pouco nós vamos ir aqui e o sol vai na outra posição Beleza Vou dar um giro aqui Pelo bairro, né, pra vocês verem como é que é o bairro E o sol vai bater novamente porque eu vou estar descendo nessa rua aqui O cara aqui vende casa muito rápido, esse jeito tava cheia de placa aqui de vendes E eu não tô vendo mais essas placas de vendes nas casas Talvez o mercado aqui é muito aquecido mesmo pra venda de imóveis Talvez não, com certeza, né Mas tava cheio mesmo, eu andei aqui esses dias e tava cheio de placa de vendes E casas aqui são em torno de 500 a 600 mil as casas Já diminuiu muito as placas de vendes Ó, aqui não tem mais nenhuma placa, tô vendo muito na frente Uma à esquerda Mas diminuiu muito mesmo, eu contei que nessas ruas tinha 3, 4 casas cada rua Agora não tem mais, é um bom sinal, né E depois daqui não tem mais, né, um bom sinal, né Aqui tem outra placa de vende-se Ainda tem bastante, essa rua tem bastante casa vende, eu identifiquei 3 ou 4 Mais obra começando Muito bom Agora eu já vou descer na próxima rua e vou lá na obra Claro que o bairro é maior ainda, não visitei todo, mas aqui é um pequeno pedaço do bairro Ipiranga Eu vou pausar aqui para o sol não bater e já volto Pronto, estou aqui na via principal do loteamento Que dá acesso a todos os bairros E vou virar aqui porque eu vou lá no terreno, é bem pertinho daqui o terreno Só virar esquerdo aqui, aonde está a obra Aqui já é o Eldorado, o Eldorado não, acabou esquecendo o nome do bairro Que foi a primeira etapa aqui do Buritice E o terreno já é aqui Terreno não, a obra já não Vou dar uma pausada que eu vou mostrar só isso quando estiver lá dentro Olha como está aí, fase de reboco, finalização Está meio bagunçada aqui com a obra Falta rebocar essa parede da garagem Aqui ainda falta cobrir aqui, em breve vai estar coberto também Depois que terminar a casa vamos cobrir Aqui não consta num projeto da prefeitura essa cobertura A janela de canto com vista ali para o futuro lago A sala aqui Cozinha Cozinha com acesso aqui na lateral Cobertura aí em estrutura metálica e telha isotérmica Muito top este telhado aqui Um calha central Temos uma suíte Um banheiro aqui Um banheiro social E um segundo quarto aqui E futuramente Aqui Vai ser aberto uma porta para uma outra suíte para o fundo Isso aí Casinha pequena Padrão Minha Casa Minha Vida E a lavanderia ali para o lado de fora E é isso aí Já o vídeo já está com 10 minutos Essa vista aqui vai ser muito bom Se o vizinho aqui não construir uma casa tampando Vai ficar uma vista muito boa Aqui é de manhã O sol já está ali A tarde aqui vai dar sombra Não é um sol mais quente Mas de manhã vai estar um sol aqui sensacional Para estar apreciando essa vista Valeu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa o like Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo